Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui deitada. A Cuxina é uma preguicinha. Estou até de blusa aqui de pijama. Davi, você cai. O Matheus está aqui deitado. O Davi está ali. Ai, gente, que preguiça que eu estou hoje. Lavei ali meu cabelo. Hoje eu vou lá para a minha sessão de massagem na barriga. Quero mostrar um pouquinho para vocês. Chama... Como é que chama? Radiofrequência que chama para acabar aqui a barriga. E eu também estou com diastas. Ajuda também fechar o músculo da barriga. A diasta é porque eu tive três gestações, pessoal, e abre o músculo da barriga, né? E o meu está com três dedos aqui, bem aqui em cima aqui, ó. A gente deita e os dedos afundam, né? E o meu deu três dedos. Aí eu comecei a fazer esse processo para ver se fecha a minha diasta. E eu vou levar vocês junto comigo. É seis horas da tarde. Agora é umas quatro... Quatro horas... Gente, desculpa. Gente, que sono. Umas quatro horas da tarde. E... Lá é seis horas. Hoje eu não vou na academia. Minha academia é segunda. Aí eu vou para a massagem terça. E minha academia é quarta. E eu vou para a massagem quinta. E sexta eu vou para a academia. Então é isso, gente. Então agorinha eu vou levar vocês junto comigo lá para vocês acompanhar um pouquinho dessa massagem aqui na minha barriga, tá? Gente, e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui, tá? Deixe seu like. Você vai estar me ajudando muito aqui no meu canal. Então, bora lá. Ah, pessoal, fiz as minhas unhas, viu? Olha aqui. Minhas unhas estavam no estado curuz. Eu fiz elas unha de gel, tá? Já tem uns três meses que eu estou fazendo. Fiz quadra profissional. E amei, ó. Amei, amei, amei. Então, vamos lá, gente. Oi, gente. Estou aqui já na clínica de estética. A Sueli está fazendo aqui em mim. Como é que chama isso, Sueli? Exturber. Exturber. Detonar toda gordura localizada, toda celulite, toda fracidez. Vamos ficar com o abdômen trincado. Isso. A Sueli é top. Olha aqui, gente. Estou aqui na sala da Sueli. Falei que eu ia gravar hoje aqui para o canal, né? Olha aqui como a Sueli passa o aparelho. Isso aqui é para queimar igual. Eu dei... Diástase, é, Sueli? Diástase. Diástase, flacidez. Eu tive três gestação, gente. Então, a barriga fica flácida, né? Então, isso aqui vai ajudar a queimar a gordura, não é, Sueli? É quebrar, não é, Sueli? É, vai quebrar toda a gordura e fechar de aço. A Sueli já tinha feito eu com a cabeça para lá. Aí eu tinha esquecido de gravar. Agora eu virei e falei, nossa, tem que pegar o celular aqui para gravar aqui para vocês, gente. Olha aqui. Esse aparelho é simplesmente maravilhoso. Olha aqui o aparelho. Agora ela vai me lecturando, viu, gente? Ela vai colocar um monte de trem assim, viu? Ela faz tudinho aqui. Você vai me virar depois, Sueli, para fazer aqui? Não. Às vezes eu coloquei a Sueli para fazer na minha cintura assim, gente. Ela falou que não tinha nem espaço para enfiar o aparelho. Porque o corpo dela é tão sarado, cinturinha, mas aqui a gente faz a lateral também. Aqui, Eloise, para você vir aqui, viu, conhecer a clínica e fazer também o seu pacote para quebrar aqui as suas gordurinhas com a Sueli e com a Bárbara. A Bárbara fazer o quê, Sueli? O dela? Ela faz modeladora, faz o radiofrequência e lipocavitação, que é a lipo sem coste. Ah, tá. O que ela faz em mim é o quê, Sueli? É, ela faz a radiofrequência. Ah, tá. Depois, gente, eu vou gravar para mostrar para vocês a radiofrequência com a Bárbara. Essa daqui é com a Sueli. Isso. Viu? Isso daqui. Fala de novo, Sueli. O que é isso aqui? Esse aqui é o X-Tur. Isso, gente. É um aparelho maravilhoso que ele faz a quebra das gorduras, né? Ele tem três manópolas, duas para quebrar e uma para firmar o abdômen. E é como se fosse um aparelho de ultrassom. São pequenos choquinhos, né? E que ele vai eliminando toda a gordura. Aí, após ele, eu vou colocar a corrente alça, que ela também são pequenos choquinhos, que ajuda a fortalecer a musculatura e também elimina as celulites. Viu, gente? Agora eu filmo aqui para vocês ela colocando outro aparelho aqui no meu abdômen. Agora nós voltamos. Gente, a Sueli agora vai colocar... As fitas. As fitas. Isso aqui é equivalente ao quê, Sueli? Essas fitas? Não, as correntes, né? Tipo, 20 minutos equivale a 400 abdominais. Viu, gente? Abdominais sem suar. Sem suar, deitadinha. E a Sueli fala que quando está ligado, quanto a gente contrai a barriga, é melhor o resultado. Isso, tem que contrair o abdômen, tem que ajudar. O único trabalho é contrair o abdômen. Então, a gente já fez o turbo, né, Sueli? Uhum. Que é como se fosse uma ultrassom, né? E o que é importante, é que esse aparelho fica até oito horas no seu organismo. Viu, gente? Fica até oito horas no organismo. E que tudo é uma parceria, né? Tipo, assim, é muito importante você fazer uma atividade física nesse tempo. Que vai te ajudar bastante. No caso da Cristina aqui, ela não tem muito que precisa perder. Ah, Sueli. Essa Sueli. Ela está passando aqui um gel, viu, gente? É. Para deslizar os eletrodos. Essa Sueli aqui é meio complicadinha, né, Sueli? É, porque a gente é muito detalhista. A gente quer que fique... Porque o abdômen da pessoa é tão pequeno. Aí... Agora é meio. Agora é pronto, Sueli? Pronto. Agora nós vamos programar aqui. Agora a Sueli vai programar, gente. Como a Cristina é uma pessoa que faz atividade física, né? A gente vai pôr o nível 3. E aqui a gente vai ligar os eletrodos. Já está sentindo o chá aqui, né, gente? Como ela é forte, a gente já vai começar com a frequência de vídeo. Então, vamos ver isso. Não dá para ver, né, Sueli? Na medida que eu for aumentando, porque ele é um aparelho que ele liga e desliga automaticamente. Agora ele está desligado. A hora que ele ligar, a Cristina vai contrair o abdômen, né? Para o efeito, para ela estar fazendo os abdominais deitada. E agora eu contraio, gente. Ele ligou isso. Então, gente. Aqui. É só sucesso. Viu? A Sueli está falando que aqui é só sucesso, tá? Agora eu vou gravar lá para o Instagram também, viu, gente? Agora eu volto aqui mostrando mais um pouco o que ainda não terminou, viu? Agora nós volto aqui. É 20 minutos, né? Ah, é 20 minutos dessa... É 20 minutos com as correntes, né? Para equivaler a 400 abdominais. E o turbo é quanto também? É 20, Sueli? É, geralmente eu faço... Dá um pouquinho mais de 20, 24 minutos. O turbo, né? É esse primeiro que a gente fez, gente. A Sueli falou que dá mais um pouquinho de 20. Porque a gente não mostrou o outro lado, né? Porque eu faço os dois lados do abdômen. Gente, vou lá para o Instagram filmar um pouquinho. E agora eu volto de novo para o YouTube. Gente, e agora é a parte mais boa que tem aqui com a Sueli. E aí é a hora dela fazer o spa de pés, massagem aqui nos pés, né, Sueli? Isso. Isso aqui não é... É só para que comporta bem. Aí a gente ganha uma pequena massagem relaxante nos pés, enquanto faz os abdominais. E a Sueli tem mão de infado, viu, gente? Meu Deus do céu. E quando ela pega na barriga da gente, ela quase acaba com a gente também, viu, gente? Quando ela vai drenar a nossa barriga aqui. Ela tem um pau aqui. Ela não está aqui não, né, Sueli? O seu pauzinho. Olha aqui o bumbum da Sueli. Tem um pauzinho aqui também, gente. Para detonar toda a celulite. Essa daqui é a Sueli, gente. Gente, é uma delícia a massagem da Sueli aqui nos pés, viu? Muito boa mesmo. A Sueli, ela faz muita coisa aqui. Ela faz banho de lua, não é, Sueli? Isso, a gente faz banho de lua com esfoliação, faz massagem relaxante, massagem detox, massagem modeladora. Então, venha conhecer a Clínica Renova aqui em Corá, que é top, né, Sueli? Top de linha. Gente, é muito bom, viu? Mas eu quero fazer o banho de lua aqui com a Sueli, deixar os pelinhos loiros. Aí nós vamos gravar. Aí nós vamos gravar, viu, gente? Ai, ai, é só a Sueli mesmo. Gente, a Sueli agora está fazendo a massagem aqui. Manual, é, Sueli? É, manual. Que é muito importante. Isso aqui é finalizando, não é, Sueli? É, finalizando o nosso processo do aparelho aqui. Aí a gente faz uma pequena drenagem com uma pequena modeladora. Com creme termogênico, né? É, aqui, gente. As mãozinhas leves, viu? Aham, a Sueli. Ai, ai. Gente, vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Mostrando a Sueli me massacrando aqui. Me drenando, viu? Espero que vocês gostem. E vocês, mulherada, cuide aí, viu? Pra vocês ficarem com cinturinha de pilão. Igual a Sueli está fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Então é isso, pessoal. Deixa vários likes. E se inscreva aqui no meu canal. Tchau, tchau, gente.